Eu achava que o alto verão da Gregory já tinha encantado a todo mundo. Toda semana eu me surpreendo porque novas peças estão chegando e eles estão cada vez mais arrojados, modernos. Essa é realmente uma coleção surpreendente. Olha que eu já acompanho a Gregory de muito tempo. Vamos combinar que eu já estava com saudades de gravar aqui na Gregory. A gente está com uma coleção de alto verão linda e a Jéssica hoje vai conversar com a gente. E a gente está aqui admirado com essas imagens que a gente está produzindo. Me fala, Jéssica, qual é a sua grande aposta? O que a cliente está gostando mais nessa temporada? Luísa, é o seguinte, a nossa grande aposta está sendo realmente longo. Está vindo muito vestido longo, tecidos leves, por conta do verão, bastante estampa. Mais despojadas, com certeza. Agora, quando você fala do vestido longo, por exemplo, eu percebi muito vestido blusado. Me fala um pouco dessa modelagem. Não é um vestido longo completamente ajustado no corpo? Ele é realmente muito leve? Super leve e assim ele dá uma alongada. Então, assim, as mulheres adoram, nossas clientes adoram. Eu sei que você separou alguns looks para a gente, para entender um pouco o que a gente pode usar em cada ocasião. Hoje, o que você traz nessa matéria que a gente está produzindo em relação ao alto verão? Trouxe vários shortinhos, shortinhos em piquê. Está super em alta, de cor, porque é leve, é um comprimento bacana. Tem shortinhos mais curtos, mas mais compridos, estilo bermudinhas, com blusas com folhagens, estampas com folhagem, está super na moda. Blusinhas leves, com toque de seda, é um tecido super leve. Saias longas com renda, com gripi, com detalhes em crochê, que está super na moda, bem na alta. E assim, bem verão mesmo. Acho que as propostas para o alto verão realmente estão sendo essas. Agora, você falou de um material que eu acho que é a grande sensação, porque já vem de algumas temporadas, que é a renda, o gripi, essa coisa mais trabalhada, que todo mundo se rendeu, realmente. E a gente ainda vê uma coleção muito extensa nesse sentido. Você acha que a renda ainda fica para a próxima estação? Com certeza. Eu disse assim, a renda veio para ficar. Independente de coleção, de estação, a renda está com tudo. O que muda é o quê? São as cores. E assim, o padrão da renda. Tem umas rendas mais fechadas, as mais abertas. Mas assim, a renda veio para ficar. Do inverno ao verão, a renda está vindo. E eu creio que vai continuar nessa, que não vai parar. A gente está bem nesse clima de verão. Daqui a pouquinho, janeiro ou até mesmo antes, as pessoas já vão para as praias e querem realmente roupas mais leves. A gente já vem falando isso há algum tempo. Que a Gregory quer desmistificar esse conceito de que a roupa é muito séria. Ou que é apenas roupa de trabalho. E o pedido que vocês estão fazendo da coleção, ela consegue realmente atender até mesmo quem vai para a praia e quer uma roupa tranquila para um churrasco. Enfim, é essa a proposta? Com certeza. Assim, quem achar que a Gregory é aquela roupa formal, aquela roupa senhora, está super enganado. Porque, como eu te falei, aqui tem roupas para adolescentes, as senhoras. Então, assim, e a questão do despojado para a praia é o que mais temos. Então, assim, eu convido a todos a vir conferir a coleção Alto Verão da Gregory, que está muito bonita. Tenho certeza que vocês vão gostar.